A questão é que nós não temos necessariamente que estar sempre a pôr cunhos ou etiquetas, é bom, é mau, será que é isto, é aquilo? Isto é tudo mixed, qualquer coisa, conforme cada um, conforme a forma como utiliza as coisas, conforme aquilo que se serve e aquilo que traz ou não traz, para te responder, pois é por aí, isto está cada vez a empurrar mais para as tecnologias, enquanto as houver, porque pode haver uma pandemia em que, imagina uma pandemia em que não haja eletricidade ou em que não haja comunicações, aí sim haverá o distanciamento social e nós não queremos isso, isso era absolutamente pavoroso, portanto, como dizer mal das tecnologias nesta altura, não é? É impossível, só uma pedra que não precise de comunicar com ninguém, é que pode dizer mal. Ajudou tantos, ajudou tantas famílias, tantas pessoas, está a continuar a ajudar a nível da educação e da proximidade, a nível de, até nos hospitais, incrivelmente, uma pessoa internada em Santa Maria, a enfermeira levou-lhe no Skype para poder ver a mãe, isto é super bonito, há coisas muito bonitas que estão a ser feitas agora, sem as tecnologias, seria absolutamente impensável. O dar seguimento aos estudos, em vez de parar completamente, podes falar com pessoas, podes agregar. Se isto nos vai trazer maior dependência, isto já depende de uma outra coisa, mas eu continuo a ser um bocadinho, mantenho a minha opinião de sempre. Quem é adito e dependente, é porque é adito e dependente, haja pandemia ou não haja pandemia, irá sempre ser adito e dependente das tecnologias, independentemente de tudo. Não vai ser mais, não vai ser menos. Quem é adito, nasce adito, morre adito, é aquilo que se estuda, pode viver em recuperação. Não acredito que seja isto que vá fazê-lo ficar mais adito, pode haver umas recaídas, pode haver, é o acrescente mais consumo de álcool, por exemplo, ou de drogas, ou de tecnologia, aí estamos a falar de tudo. Do meu ponto de vista, não é tecnologia em especial, pode haver um crescimento das adições todas em geral, mas isso já tem a ver com outras coisas, diferentes do que tu estavas a perguntar. E nada a substituir isso, darmos uns com os outros, na parte presencial, física, do sentir, de cheirar, de mexer, de estar com a própria energia que as pessoas passam umas às outras, não é? Isso não há nada que substitua e de facto aí vamos ter que pensar, talvez de uma forma otimista, pensar que um dia isto há de passar e que isso pode voltar, mas há de haver sempre alguma coisa que vai ficar daqui, um pós-traumático qualquer, que haverá-se sempre com todos que passaram por isto, eu acredito que, melhor ou pior, mas nunca será a mesma coisa, isto vai ficar tudo bem, há uma frase em que eu não acredito, mas já tínhamos falado sobre isso. Não, não vai ficar tudo bem, mas também nunca teve tudo bem, tudo bem é uma idiotice, tudo bem é uma idiotice, nunca está nada tudo bem, ninguém está tudo bem, isso não existe. Mas também não está tudo mal, que é preciso de bom senso e equilíbrio e de facto é importante que possamos, o mais breve possível, voltar a estar com outros e agarrar as pessoas e dar beijinhos e abraços e ir a concertos e caramba, nos concertos faz-me a mesma falta a mim. A energia que eu tenho em concertos, que eu gosto mais de dar e a pop rock e tudo isso, a energia de ver espetáculo de uma banda que eu gosto faz-me muito bem. A mim, física, porque o fardo de dançar, de cantar, mal, não vai, não interessa, mas estou ali e não há energia mais poderosa do que sentir esta massa de gente a gostar do mesmo que tu, a cantar o mesmo que tu e levar-nos a todos, até espiritualmente, não religioso, mas espiritualmente, é muitíssimo importante. Portanto, faz falta estarmos uns com os outros, claro que sim, somos animais sociais. Acabaste de explicar em quão resilientes somos e como somos capazes de superar meses e meses de uma determinada coisa que esteja-se traumática. Disseste isso, sem dizer. Disseste também que quão rápido é a capacidade de adaptação, por um lado, como para o outro. Acabaste de dizer que em tão pouco tempo, aquilo que tu vias como natural num filme, passaste a ver já com uma determinada, e usaste a palavra certa, reação. Reação, é a palavra certa. Eu já reajo a determinada coisa que há um ano atrás, nem me ocorreria na minha vida para a pessoa reagir. Portanto, a reação, sim. Portanto, já damos em três. A resiliência, a reação e a capacidade de adaptação e de mudança em termos de, não é só do sofrimento psicológico, pode até nem ter existido assim tanto, mas da tua capacidade de adaptação a uma nova situação, completamente fora daquilo que tu alguma vez imaginavas, exceto em filmes de ficção científica. No entanto, fizeste-o. E fizeste-o tão depressa, que agora estás a ver um filme e estás a reagir. Automaticamente, como que vais dizer também. Percebes? Tu disseste absolutamente tudo o que é que acontece. Qualquer pessoa. E disseste também, e o resultado disto tudo será como? Agora, no fim, vamos ficar mais, vamos ficar menos? Ninguém sabe responder. Pode haver imensa gente que responde e que sabe tudo, mas eu não sou uma dessas. Não faz a mínima ideia. Uns ficaram mais, outros ficaram menos. Nas dependências, já te disse que pongo sempre um bocadinho à parte aqui, porque a adição é uma doença e, portanto, como tal trato e como tal deve ser tratada, não passa tanto por aqui. Por aqui pode passar em recaídas, sim, muitas recaídas, mas aí não é só nas tecnologias, é tanto nos consumos como nos comportamentos. A área comportamental abrove tanto a parte da tecnologia, como a adição ao sexo online, ao jogo online, tudo isto cresceu, ai cresceu, claro. Mas não foi só aqui, foi em todo lado. Consumo de álcool, claro que sim. Consumo de drogas, claro que sim. Enquanto houver e não esgotarem. Mas se calhar não esgota nunca, por causa do online. Portanto, nós estamos aqui todos num processo. Mas enquanto pergunta, estou a responder estas respostas. Porque o que se tornou e o que se está a ver agora, e para fechar com o pós-traumático, tudo isto faz parte de um stress pós-traumático. Não sendo especialista, como tu sabes, não sou psicóloga nem psiquiatra, nem quero, se não teria estudado para isso. Mas eu vejo isto com a distância e a proximidade que me permitem estar em cima dos acontecimentos de várias formas, em vários estares, e com várias pessoas, e com conhecimentos diferentes. O pós-traumático acontece meses depois do trauma. Porque, como disseste há pouco e bem, quando está a acontecer a coisa, tu reages como animal, tu reages ao stress. E, portanto, isso é um comportamento biológico. Descarga da adrenalina, descarga da resposta que tu tens que dar ao stress. Portanto, é uma situação de perigo, seja esta da pandemia, seja porque vem um autocarro a passar na rua, e tu afastas-te, ficas assustado, estás com um stress puro, descarga do cérebro para a tua proteção. Porque sou um rei-se atropelado, estavas tranquilo, pacou, vou atravessar na mesma. Não o vais fazer, porquê? Porque o stress é teu amigo. O stress é uma coisa boa. Enquanto resposta a uma situação de perigo. O stress pós-traumático, estamos a falar do mesmo stress, mas é aquele stress que vem ao fim de uma determinada situação traumática, em que te provocaram danos, porque houve maior sofrimento psicológico, e, portanto, vais começar a sentir algumas alterações na tua, muitas vezes são somatizações físicas até, pesadelos, falta de sono, desconforto, mudanças e alterações de humor, irritabilidade, há um conjunto de coisas, e aí sim, que haverá com certeza pessoas mais especializadas para te dizer exatamente, todos os sintomas do stress pós-traumático, e que diferem dos traumas, isto não é um trauma de guerra, isto é outro tipo de trauma. Ter bebê, por exemplo, é um outro trauma. Pode haver o baby blues, pode haver o quê? O stress pós-traumático, e que as pessoas normalmente não associam quando as mulheres ficam doentes ou com esse síndrome, não é do pós-parto. Portanto, o stress pós-traumático é uma coisa muito mais abrangente do que a guerra, embora, se voltarmos ao cinema, nós vemos só o stress pós-traumático como pós-guerra. Aqui não há guerra nenhuma, mas que já é a gente a sofrer de pós-traumático, neste momento há, por isso é que também no festival nós este ano, uma das toques foi sobre o stress pós-traumático, já se previa, já se adivinhava, vai continuar e do meu ponto de vista vai piorar e agravar seriamente em 2021 daquilo que eu acredito, daquilo que eu observo, daquilo que eu penso, daquilo que eu sei também, porque vem a longo prazo, porque a resistência, a resiliência passa agora a deixar de ser uma palavra que se deve usar, passa-se à palavra resistência, porque agora já não é resiliência a coisa, como tu disseste, tanto tempo isto já é, outra coisa, e já estamos a falar de resistência, já não é de resiliência. E quanto pior for o jornalismo que nós fazermos, quanto pior são as notícias que nós dermos, mais likes e mais seguidores vamos ter. Se passarmos para os meios tradicionais, mais jornais vamos vender, mais revistas, mais audiências têm em televisão ou em rádio. Quanto pior fizermos, mais ganhamos. Este para mim é o estado, neste momento, da comunicação social. Quanto pior, melhor. Depois tens o outro lado, tens os que, olha, voltamos aos resistentes, não digo os resistentes dos anos 70, porque também aí dentro do jornalismo havia muitos que eram demasiado politizados. Na nossa altura, como tu queres dizer, vá, vamos entrar no da nossa altura, embora eu continue a achar que a minha altura é agora, senão eu estava enterrada ou queimada, não sei, havia um jornalismo também muito politizado, que deixou de haver um bocadinho mais tarde, mas depois esse bocadinho mais tarde foi suficiente para os grandes empresários, os órgãos grandes de comunicação social, os grandes empresários da comunicação social comprarem as coisas e então aí passou a funcionar pelo dinheiro. Será que tivemos algum momento meio-termo? Eu entendo o que tu queres dizer com um jornalismo de confiança. Não sei se terás a falar, falaste especificamente dos anos 70. Havia, nem se compara com agora, é absolutamente é comparar o incomparável. Mas os valores do jornalista, eu acho que na escola ainda devem ser lecionados, eles depois não podem pô-los em prática. Portanto, tenho quase a certeza que muitos saem com ideais e valores e profissionalismo e quererem ter uma reputação como tal, como um jornalista fiável, credível, que vai às fontes, que pode ir à rua fazer reportagem e tem meios para isso e depois vai chegar a relação e não tem absolutamente nada. Não tem, porque não há dinheiro para isto, não há dinheiro para aquilo, porque a equipa Sete Cultura cortou, oitens, um ou dois, e com sorte, as editorias cada vez mais pequenas, tudo aquilo que acredito que ainda se ensine na Escola Superior de Comunicação Social e ainda nesses sítios todos, eu acredito que seja uma imensa desilusão para os jovens que estão a acabar o curso, depois quando se confrontam com a realidade, porque a realidade é a economia outra vez. Particularmente em cada um está a armar confusão e os próprios jornalistas parecem que têm que responder às redes sociais, isto entrou em caos. Eu vejo muito, nos programas que vejo, eu ia dizer muitos, mas não posso mentir, praticamente não vejo, eu praticamente desliguei sobre comunicação nacional, porque a semana automática e porque já falei noutras coisas, inclusivamente contigo, abomino este clubismo no futebol presente em tudo quanto é comunicação social. A comunicação social, 90% é sobre futebol, isto não pode acontecer, porque eu percebo que é bom para manipular as pessoas, percebo que já não existe a informação, que só existe infotainment, eu consigo entender esses conceitos, mas não gosto deles. Eu sou filha de jornalista, eu cresci com um padrão de jornalismo e de uma forma de ver as coisas e acredito que ainda os haja. João, a sério, eu acho que eles não conseguem, não podem, não os deixam. Ainda existem, mas não os deixam. Por um lado, é como tudo tem que viver. Portanto, em relação ao jornalismo, acho que não é isoladamente a comunicação social, acho que é um bocadinho mais abrangente. as próprias empresas, todas as pessoas que trabalham em determinado sítio, seja ele qual for, têm que exercer a sua função profissional mediante aquilo que lhes é exigido e portanto pago. Tu és aquilo que recebes, tu não és o João Pico, tu és quanto é que tu ganhas por ano, ok? Ou quantas audiências tens, que número é que tu és? Nós reduzimos a sociedade e as pessoas todas a números, seja de ordenado, seja de likes, seja de audiências, passámos todos a ser números. E quando desumanizamos desta forma tudo, extraímos a alma de absolutamente tudo, às empresas, à comunicação social, credibilidade, tudo, vai tudo por água abaixo, à extinção do planeta. A desumanizar, não só nós próprios, como raça, mas a dar cabo de tudo o que está à nossa volta também, porque não nos chega só a dar cabo de nós próprios. Acredito plenamente que como houve o declínio do Império Romano, nós estamos num declínio de um império qualquer que ainda não... No futuro alguém dará nome se houver alguém para o fazer, se houver alguém vivo para o fazer. Acredito profundamente que estamos num declínio. A pandemia só vem ajudar este meu pensamento, que não é de agora, de resto, de tudo, não é de agora. Às vezes, acho que consigo até entender a minha infelicidade, mesmo quando era miúda. Eu tinha uns momentos mais nostálgicos que eu não entendia, porque não me dava tanto com crianças da minha idade, preferia ouvir os adultos. Acho que já desde cedo eu estava a entender que alguma coisa ia mudar durante a minha vida, que eu ter a melhor parte de todas, que foi os anos 80, e vivia, felizmente, e fiz tanta coisa, meu Deus, nessa altura, fabulosa mesmo, e continuo a fazer coisas fabulosas, mas é um outro registro. Ai, sério, isso é seguramente um outro mundo. E isto ao mesmo tempo pode ser, se tu quiseres ver de um lado otimista, estamos a viver uns tempos absolutamente extraordinários, nós, tu e eu. Porque vivemos do melhor e do mais liberdade e de confiança nas instituições e tudo, e de repente, suque, tiramos o tapete baixo, a todos, dizer, uau, o que é que se passa aqui, temos todos a cair, queremos acreditar em quem? Isto é impossível, é sério, que alguém disse isto e depois disse aquilo e está tudo bem, faz-nos imensa confusão, mas outra vez, conseguimos entender a mudança e dizer, ok, reagir, vamos lá, ok, agora é assim, agora é assim. Depois, tecnologia, o ritmo, a corrida, a pressa, o estás presente em tudo, é o tablet, é o computador, é o telemóvel, é as notificações, é isto, é aquilo que tens de estar. E nós que nascemos sem absolutamente nada disto ainda, pelo menos eu, que não sei, que és mais novinho, mas, caramba, a nossa capacidade de adaptação permanente, não há geração nenhuma para trás, por muito que se diga, e com razão que há sempre generation gap, nenhuma teve como nós, e seguramente, com entrada bombástica da tecnologia e ao ritmo, sobretudo. O que é que isto dá em termos de cérebro, de coisa? O cérebro não processa isto tão depressa, é impossível, mas nós estamos a ser capazes, mas estamos a tentar ser capazes, estamos a tentar tanto, tanto, vamos escorregando e vamos caindo, e vamos ficando, e agora já não acredito nisto, é impossível, porque agora é que a comunicação e o jornalista já não posso confiar, a instituições eu já não posso confiar, agora de repente, mas eu tenho-lhe tanta informação, mas tanta, meu Deus, o que é que eu faço com isto tudo? Os mais radicais cortam absolutamente, os outros tentam acompanhar, impossível acompanhar. Ou então depois tu entras numa de, ok, damos lá de parar um bocadinho, calmar, olhar e ver o que é que eu realmente preciso. Para chegar à conclusão do que precisas, tens que desligar. Desligar, desligar mesmo, desligar tudo, e depois pensar, o que é que eu preciso para mim, e quando chegamos a esse estágio, então sim, podemos e só retirar o que nos faz falta, primeiro, e depois onde é que nos faz falta, qual é que eu quero receber, eu não quero estar ligada à televisão, não, mas se calhar que é estar ligada, eu gosto de ler o da Guardian, é provavelmente o único que leio, e que leio com atenção e recebo o Guardian Weekly, não sei o que, haverá mais com certeza, mas foi a minha escolha, eu posso escolher o que me apetecer, e isso nós temos para já, escolha. Agora, aquilo que tu és obrigada a ver, porque eu não posso escolher, e isso é que está mal, é as televisões, que estão constantemente no futebol, agora também na pandemia, e que estão inclusivamente nos restaurantes, ou seja, já não é a tua escolha, tu és obrigado a receber esses conteúdos, escolhas ou não. E isto está a ser uma manipulação feita de uma forma espetacular, bate palmas a quem o fez, que conseguiu manipular, porque depois tu querias uma população acéfala, uma população, eu não vou dizer mente capta, porque isso era insultuoso e as pessoas não têm culpa, mas não venham nunca com a resposta de que isto é que dá audiências e por isso é que nós vamos fazer, porque dá audiências, porque as audiências, garanto e tenho provas, dá muitos anos, de quem fez diferente, tinha audiências e não é uma pessoa nem duas nem três, e isto é worldwide, a fazer bons produtos, bons conteúdos, e não são futebol, e ter imensas audiências, posso até dizer que podes falar de física, de química, de cultura, do que tu quiseres e teres imensas audiências, não venham com essa desculpa. Que são os programas daytime e não vou citar nomes para não ser desilegante, mas tenho a certeza que quando eu digo, não vou citar nomes para não ser desilegante, tu sabes do que é que eu estou a falar e toda a gente nos está a ouvir também. Isto já quer dizer alguma coisa, não já? Nós sabemos, e nós não precisamos. É talvez o target mais preocupante de todos. Pronto, os idosos portam sozinhos, os idosos portam sozinhos. Já estavam sozinhos antes, são outros clientes, não vou por aí, vou já parar. Os meninos é o mais preocupante, os adolescentes, porque precisam dos afetos, precisam do grupo, o grupo é que lhes dá identidade nessa altura, ou a ausência do grupo, também lhes dá identidade, dá-lhes outra, mas dá. Como tu disseste, namorar, sei lá, sexo no carro, todas essas coisas que fazem parte, de começar a entender-se como é que é como pessoa, perceber aonde é que pertence, tudo, isto só se faz presencialmente. Porque com as tecnologias tu podes fingir que, no Japão acho que já fingi há muito tempo, mas não, aqui não. E nós como solistas ainda por cima, temos ainda mais essa necessidade cultural. Se superstituei ainda mais pela net e tão constantemente, isto não sei se será só provocado pela pandemia ou se já vem de trás. Vamos voltar ao início. Quem é dito e é dependente, vai ter requeridas, vai ser mais ainda. Quem não é, não acredito que seja por uma fase desta que se agrava ou que fique doente por causa disso. Não acredito e espero que não. Pode ser que eu esteja errada, claro, mas espero que não. Portanto, e eles agarrarem-se às tecnologias, senão vão-se agarrar aqui. Os pais não têm paciência para fazer jogos em casa. Destes tabuleiro e coisas do género, de uma maneira geral, não têm. Até nós o perdemos entre nós e isso, de uma maneira geral, ou quem faça, claro. Perdemos. A comunicação entre pais e filhos perdemos. Se calhar, quem sabe, avançando mais no tempo em relação ao isolamento e tudo isto, nos obrigue a estar juntos outra vez. Se calhar não foi ainda suficiente. Se calhar é preciso mais. E entre eles, eles vão-de encontrar o seu caminho. Eles vão-de encontrar. Vai haver aqui um hiato importante e muito relevante na sua formação como seres humanos. Vai. Vai. Quem é que pode dizer o contrário? Impossível dizer o contrário. Mas, quem sabe, não haja outra coisa qualquer que nós não sabemos o que acontece. Pode estar a surgir uma outra coisa nova, uma forma de estar nova e de viver que nós não podemos neste momento saber, não podemos, impossível, ter a menor ideia do que isto pode ser ou do que se for. Imagina que até é uma coisa boa. Imagina que até é um garante de que, porque eles estavam todos a ficar também terminados, populistas, entre aspas, os miúdos, o sentido das marcas, dos Instagrams, das vidas fingidas, daquilo que já falámos aqui, do fear of missing out, as frustrações, as desilusões. Os meus colegas estão todos melhores que eu, são mais bonitas, eu tenho mais gorda, eu tenho mais mágoa, os distúrbios alimentares, a norexias a crescer, as bulimias a crescerem, o ciberbullying a crescer. Se calhar isto estava a ir para eles, para esse target, por um caminho muito mau. Não é? Quem sabe? Quem sabe, sim, nós estamos a falar, mas de cá estamos a pensar um bocado como era de antes. Se calhar eles agora não iam estar de todas as maneiras a fazer isto, sim. De uma forma tão saudável. Se calhar não iriam num carro a ter, não vou dizer agora o sexo no carro, é só para voar isso, mas é no sentido de, se calhar não iam fazer as mesmas disparates, as mesmas coisas, que são físicas e que são empáticas e que são humanas. Se calhar eles já estavam naturalmente a ir por esse caminho. Ou ainda pior. Porque estavam entre uns com os outros e ainda podiam, e temos visto, temos de conhecer com certeza casos de ciberbullying absolutamente horripilantes e os graus e os níveis de suicídio, sobretudo lá fora, onde há as estatísticas a sério, a subirem exatamente neste target. Portanto, deixa eu pensar contigo. Será que é assim tão mal? Será que o que se está a perder não é mais do que se está a ganhar? Se calhar isto não pode ser, por uma questão, não vou dizer destino, nem nenhuma coisa assim mais esotérica, mas uma forma até de os proteger, porque a coisa não estava nada a correr bem. Porque podemos pensar por esse lado também. Há muita gente, muitos jovens que são exatamente esses que acabaste de escrever, vejo os conheços, observa, é fácil, qualquer pessoa sabe do que é que se está a falar. Vejo também, este generation gap vai ser diferente de todos os outros, também já dissemos há bocado, não há comparação possível. É aquilo que os nossos pais, porquê? Porque os tempos são outros, os ritmos são outros, a pressa é outra, a informação é outra, seja boa, seja má, seja boa, estou agora também a generalizar, como tu fizeste e bem. A escolha da informação que depois chega, cada um e a triagem que é feita, boa ou má, só tem a ver com a quantidade de informação. Não há, nós não temos pela primeira vez, na história da raça humana, estatística possível para comparar geração com geração. Esta é a minha opinião, não consigo comparar. Eu estou a aprender neste momento, tenho 52 anos, coisas com a minha filha que eu não fazia a mínima ideia e que eu sempre relativizei e que me está a dar um awareness a uma data de coisas que eu me sinto culpada aos 52 anos não ter pensado há 20. É ela que me está a ensinar isto e eu estou-lhe grata. É ela e a todos que são como ela. Malta, que eu estou a falar nos 20s, 17s, 20s, até aos 30. E depois, para a frente, para trás, não interessa, já é um bocado relante, mas o que é esta nova geração? De coisas que, aquilo que nos surpreende também de negativo, de falta de credibilidade na comunicação social, nas instituições, na palavra das pessoas que nós achávamos que tinham uma e que dizemos, bom, então afinal não vale nada acreditar neste ou naquela ou naquela época, eu sei que ele vai conforme o necessário. Então vamos criar esta nova realidade. Confiar profundamente e seriamente em alguém que seja político, vamos deixar de o fazer. Bom, acho que as pessoas já estão a deixar de o fazer. E bem, temos então é que criar também gerações e pessoas que pensem pela sua cabeça e que sejam, não só criteriosas, mas que racionalizem as coisas, raciocinem pela sua cabeça e sejam sobretudo críticos. E para poder ser crítico, tu tens que ter cultura e tens que ter informação, mas é a tua. E tens que, sobretudo, conhecer-te. Tens a tua saúde física e mental bem tratada, bem resolvida, a tua saúde psicológica bem resolvida, para poder estar aberto e saber distinguir e selecionar neste mundo incrível quantidade de coisas, o bombardear constantemente, para poder saber para onde vais. E é com estes dilemas que nós estamos a ter estas duas últimas gerações que são as primeiras a ter que lidar com tudo isto. Andam a patinar? Andam. Como não? Para mim, resolvo isto de uma maneira. Como eu, e tu sabes bem, baseio tudo o ser humano na parte mais importante toda em termos sociais, a educação e a cultura. Voltamos à educação e lá, volta eu à educação. Acho que se os pais mandarem obrigatoriamente os filhos nessa idade, quando acabar o secundário, um ano para fora, mas não é um ano académico, não é com os pais aqui a pensar, ele tem que ter boas notas no fim deste ano. Não. Vai um ano para fora porque vai conhecer outra cultura qualquer. Há vários programas e não é os Erasmus. Os Erasmus são académicos. Não estou a dizer que não tenham aulas. Vão fazer a outros. Há UFS, há sei lá, tanta coisa. Vai um ano para fora. Se sabes o que queres ser a seguir, quando chegares, vais continuar a saber. Se não sabes, vais descobrir o mundo. E deixá-los entregues a si próprios para se encontrarem. Porque aqui andam perdidos. Tu tens absolutamente razão. Só se podem encontrar estando sozinhos. Estando empurrados para um sítio. Tipo, fora não conhecem nada, nem ninguém, nem a cultura, se calhar nem a língua. No sítio nem se fala inglês. Sei lá. E não ter pena com isto. Nenhuma. Vão mesmo. Um ano. Não há hipótese. E tu vais-me dizer, ah pá, nem toda a gente tem dinheiro para fazer essas coisas e não sei que, ok. Então vamos tentar resolver isto de outra forma, nos unir para fazer isto. E assim é um caminho que os pais podem fazer. Pais, avós, tios, adultos. E há muitos choques. Porque quando tu tens um choque cultural, é um choque educacional e é um encontro consigo próprio. E aí estás a criar um ser humano e a fazê-lo crescer, seja bem, seja mal, e com ele. Não é com o pai, não é com a mãe, não é com os amigos, não é com os grupos do Instagram, do WhatsApp, não é com absolutamente nada. Meu querido, minha querida, faz-te à vida. E neste momento é a única forma de ir, faz-te à vida, já não é pedir-lhe que pegue numa enxada e que vá para o campo porque estamos noutra altura, senão seria isso, porque não? Ou porque és rapaz, vais para a tropa. Nós, nas outras gerações para trás, já tínhamos esta mentalidade a ver, as pessoas eram outras. Não sei se me faço entender. Mas de alguma maneira já se fazia. Ainda mais para trás, estás uma filha, estás a portar muito mal, vais para a freira, tu vais para o padre, tu vais para a enxada, tu vais para a tropa, tu vais para... Mas nós já tínhamos, ou já sabíamos, que é necessário criar algum instrumento que corte com, quando se é adolescente, com um determinado modo de vida, para poder enfrentar uma outra realidade. Para fazer desligar daquilo que vem dos laços da infância e fazer uma transição para a parte adulta. E neste momento, porque as redes sociais e as pessoas não desligam, não pode ser por esses canais, não há essa hipótese, já ninguém quer mandar ninguém para a tropa, nem para o seminário, quer dizer, eu não sei quem queira, eu tenho o chamamento, tudo bem, sem problema, mas em geral não é isso. Em geral o que podes fazer é um choque cultural e educacional, há isso, tu podes e deves. Ao fim do ano que garanto, te garanto que o teu filho, tua filha, teu sobrinho, vem de frente, mas isso é garantido por experiência, eu sei disso, por minha experiência e por tantos tantos, tantos milhares de outras pessoas que fizeram o mesmo com os seus filhos. Quer eles queiram, quer não. Nós estamos a ser avisados há um tempo que as coisas estão mal. O problema é económico, até eu das alterações climáticas, estavas a falar há pouco, é um problema económico. Ponto daquilo que, tenho um grande amigo do Porto que eu levo muito a ser e sigo quase como fanática, sem ser fanática, fanática é outra coisa, que é o Paulo Vieira de Castro e vale a pena seguir o que ele diz, porque de facto tem um olhar mundial em relação a tudo isto. Isto é o primeiro a dizer, nós, lá, é aquelas alterações climáticas e todas as instituições, é tudo a economia. E enquanto nós não percebemos que isto já acabou, já faliu, está obsoleto há, desde o século passado, ok? As instituições políticas, os partidos, só a palavra partido político. Isto será… o que vamos fazer? Já tudo morreu, nós aqui ainda não vemos, eles são todos mortos, mas ainda não sabem. As instituições e as coisas como estão. Está a justiça porque ninguém acredita nela, está a política porque ninguém acredita nela, está a educação porque ninguém acredita nela, mas já todos sabemos como é que poderia ser. Estamos a ver, João, até quando é que se consegue… eles, aí vamos falar do eles, aquela entidade que toda a gente gosta de ter de dizer, eles, isto, eles, aquilo. Eles quem? Eles não somos nós? Mas depois não, não somos, quer dizer, pensando bem, 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 eu devolvo uma outra pergunta, mas não, não, não somos. Porque quando queremos ser nós a fazer qualquer coisa, de facto, e agora falando em Portugal, há outros sítios que se calhar não será assim, talvez haja mais oportunidades, é de facto muito difícil, ou quando se tranca ou mesmo portas e acabou, fica-se reduzido a quintas e quintais em Portugal ainda, mas nós também, coitadinhos, o que é que somos nós? Estamos agarrados a quintas e quintais, mas não vamos muito longe porque isto está tudo a cair, não está tudo a desmoronar, nós somos tão pequeninos, se ainda por cima dentro do pequenino que está a ser tudo em termos mundiais, ainda estamos com quintas e quintais, nem vale a pena sequer falar de nós, porque é só absurdo, é só ridículo, só dá vontade de rir, e viramos todos uma anedota muito grande, e melhor é rirmos, para ir darmos umas gargalhadas a sério, porque não é preciso mais nada, por si só vai desmoronar, das duas uma, ou aquela coisa, uns choram, outros vendem lenços, qual é o lado em que tu queres estar? Se queres estar no lado dos que vendem lenços, claramente tens que pensar grande, tens que pensar em economias conscientes, como diria Paulo Vieira de Castro, tens que pensar internacional, mundial, pá, esquece este país como está, com o futebol e com os monotemáticos, os monotemas e com uma justiça que tu não acreditas, porque não existe, ou demora tanto que tu entretanto morrestes, pode ser que o teu neto tenha sorte, o problema é que se calhar já netos tens, porque a demografia também está a ser outra, portanto andamos aqui em círculos, vale a pena sequer perder tempo a pensar nisto? Não, acho que já todos nós sabemos, nós os que nos preocupamos com estas coisas, ou pelo menos pensamos um bocadinho sobre elas. Os outros não querem saber porque estão felizes, como tu disseste, se calhar há muitos que estão felizes, estão porque estão a ver o futebol, ou o Bifica ganhou, ou o Sporting, ou, não interessa nada, qualquer ganhou, gol, fica toda a gente feliz, descarga de adrenalina, de noradrenalina, de todos os bioquímicos no cérebro, está toda a gente feliz e vai dormir bem. E portanto são muito poucos sim, porque isto chega-lhes. E quantos são estes? Em Portugal são muitos. Isto chega-lhes. Depois lá vem a preocupaçãozita, agora vem uma pandemia, e se calhar não tem dinheiro para pagar os ordenados, porque voltamos ao problema outra vez financeiro, e não é económico, porque são de coisas distintas, atenção. O problema financeiro não tem dinheiro para pagar contas, porque o económico, ou com a economia consciente, ninguém está preocupado. Então, vamos ter o que merecemos, não? Se calhar. Quem está atento, vai sair, vai fazer outra coisa. Já estão a fazer outra coisa. Há muita gente que já está, sobretudo os mais novos. Já estão a pensar diferente, já não vão votar naquelas coisas, que andam para aí, não votam em nada disso, nem querem saber, estão distantes. Pois claro que estão. O que é que, que oferta tens para aí as pessoas que pensam de outra maneira? Que oferta? Ah, nenhuma. Zero. Porque nem sequer o pano, que é a coisa dos animais e não sei o quê, não, é partido político. Infelizmente, podia ser outra coisa. Aliás, acho que eles tentam, alguns deles, mas não conseguem, porque outra vez, quando tu estás realmente a fazer uma coisa nova, a vários níveis, tu não consegues avançar porque tens as instituições todas em peso. E são pesadas, caramba. Portanto, vai ter que acontecer mais, vamos ter que levar mais. Se imaginar que somos todos aqueles peões do bowling, sabes, é preciso vir mais bolas e estar tudo abaixo, estar tudo abaixo, estar tudo abaixo, até que depois volte tudo a subir. E vamos esperar. Não sei quando é que isto vai acontecer. Eu não consigo prever o futuro, nem tenho bolas de cristal, mas tenho muita confiança na nova geração. É muitos deles feito à devida triagem. Para a triagem, se nós não estamos a ser capazes de a fazer, estão a querer pôr-nos, nivelar todos por baixo. Aqueles que conseguirem resistir a isto e mudar, e vão ser, vão existir com certeza, porque já o estão a fazer ou a tentar, o resto morre. Vamos confiar na natureza mais do que nas instituições, acreditar mais no ser humano do que nas instituições, acreditar mais na nossa capacidade de resistência daqueles que querem seguir a cultura e a educação e que têm, felizmente consigo, ou pais, avós, ou tios que os ajudem, e vão em frente. E as coisas podem mudar radicalmente e com a boa ajuda da tecnologia. Conseguir ver as coisas com uma perspectiva diferente, e quando eu tenho a sorte de poder estar a acompanhar tantos grupos, tanta malta que está com uma cultura diferente, por isso mesmo, tu não vais acreditar, mas é muito jovem que quer mesmo ler os programas eleitorais e que pergunta, esta pessoa, agora por causa dos presenciais, o que é que fez antes, pede opiniões, quer ouvir, está atenta, ai vais dizer, são poucos são? Mas nós estamos ou não estamos a viver uma época de mudança e ao mesmo tempo de limpeza. Isto pode ser horrível, não é? Eu não estou a falar de limpezas raciais nem nada por aí, atenção, é melhor ser muito preciso porque hoje em dia cada palavra é muito importante e depois há esta coisa, cada coisa que tu dizes não é politicamente correta, isto é de lado da desgraça. Tiram-te do contexto, tiram-te do contexto e põem-te como uma coisa que tu não disseste nada, isto já me aconteceu várias vezes, completamente descontextualizadas e vou dar pronto, olha. O que é que vamos fazer, João? Eu não sei, do meu ponto de vista, isto é super triste. Já não há as tribos, há, se calhar, há outras. Não terão os mesmos nomes e acho que depende um bocadinho de nós. Eu gosto muito de devolver a mim próprios problemas e as perguntas e pensar que se calhar eu é que tenho que dar as respostas, em vez de procurar fora. E eu em mim, para mim, encontro esta resposta, acho que eu é que tenho que mudar, eu é que tenho que perceber que as coisas não são sempre da maneira que eu sempre pensei que seriam. Não sei o que é, que me põe instável, pode pôr, que me deixa triste, deixa, porque havia coisas que eu confiava, e pá, já agora dava jeito de confiar na justiça, na política, na cultura, na educação, era uma coisa boa, mas se isso não existe, o que é que eu vou fazer? Vou ficar aqui a pensar, hum, e agora o que é que eu faço, que chatice? Ou vou reagir e fazer qualquer coisa, acho que vou reagir e fazer qualquer coisa, aquilo que eu posso fazer, mas não sou obrigada, e portanto vou fazer. Eu e as pessoas que te rodeias, é super importante perceber quem é que te rodeias, quem é que te chamas para estar contigo, quem é que tu queres realmente ouvir. E cada vez é mais importante isto, e esta geração está a fazer isto, rodeiam-se, e eu conheço muitos de cá e de lá e de outros sitios, têm grupos, estão organizados, usam os Facebooks, usam, mas é para determinadas coisas passarem as suas linhas, os seus pensamentos, o seu espírito crítico, a sua forma de agir e de reagir, e de serem ativos e de serem proativos, e de fazerem aquilo que nós nunca fizemos. não estou a falar da Greta, juro, não estou a falar isto, é só a Greta, não, há milhões de Gretas, há milhões de Gretas, e em que vem o humano, não é no conjunto separado a natureza, os animais, os humanos, não, é a Terra, é o planeta, somos todos, whatever, não interessa nada, somos todos. E com respeito, olhar com atenção, com carinho, com empatia, que nós já perdemos. Durante a nossa vida, eu noto a minha geração, perdeu empatia. Perdeu empatia entre os seres humanos, perdeu empatia com o planeta, perdeu empatia com as árvores, perdeu empatia com os animais, perdeu empatia com tudo. Acho que a falta de empatia é a base daquilo que nós estamos a viver agora, e por isso merecemos muito do mal que possa vir a acontecer por causa disso. Porque a empatia é a única coisa que nos distingue dos outros animais. Não é inteligência, porque há animais inteligentes, não é mais nada. Mas empatia? Ah, isso, João, só nós é que temos. E se deixamos de ter, e começamos a viver o dia a dia da futilidade e deste disparate e desta coisa que vivemos, descredibilização de tudo, desconfiança, medo, viver com medo, viver com insegurança, viver sem acreditar no outro, sem acreditar em nada, sentir empatia, acabou. Então, é preciso construir outra coisa. Mas já quem eu esteja a fazer, é melhor olhar para eles, focar neles, apoiá-los e deixar para trás o resto, se for capaz, se conseguir, porque não é fácil, não é? Sobretudo quando já há uma vida, mas acho que sim, acho que se pode mudar. E se tu começas a ir por aí, começas a ter uma outra coisa que se chama perspectiva. E começas devagarinho, não é de um dia para o outro, mas começas devagarinho a desligar-te emocionalmente daqueles teus botões que te ligam o passado, que já não existe, porque as pessoas eram outra, porque o respeito era outro, porque a educação era outra, porque era tudo diferente, e agora vamos comparar, é por aí que eu quero ir, comparar? Não, não quero, eu não quero. Olhar para o que os outros estão a fazer, é difícil e empar a montes de coisas que eu não sei se eu vou ser capaz, não sei, não sei, mas vou tentar. Neste meio termo, estamos a ver isto a despinhar, estamos a assistir a um momento histórico, não posso dizer de outra maneira, estamos a assistir a um momento histórico, estamos a viver um momento histórico, ou estamos a assistir. Escolha a tua. Tchau. 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 Tchau.